Oi gente, tudo bom? Hoje nós vamos fazer uma comparação de aquarelas, tá? Então nós vamos fazer uma comparação de aquarelas, tanto tubo quanto pastilha, que eu já expliquei aí em vários vídeos as diferenças, da profissional para estudante, tá? Então vamos lá. Aqui ó, eu vou pegar a Pentel, que de verdade eles falam que é o profissional, que é o que é indicado nas escolas, nas faculdades, só que ela não é nada profissional comparada com as profissionais mesmo, tá? Ela só, nem tá escrito aqui, na verdade é só uma nomenclatura aí que dão nas lojas, porque existe uma linha inferior da Pentel, que é a linha escolar. Então nós vamos comparar essa com aquela Faber-Castell, que é super mega escolar, tá? Então essas são as duas, né, escolar, mas assim, baratinhas, que são super acessíveis. Aí eu vou pegar, ó, a Lucas, a minha, pessoal, vocês não reparem, mas ela é bem antiga, ela deve ter aí uns 25 anos, esse estojinho aqui, então ele é diferente do que tem hoje em dia no mercado, ó, coitado de tanto pintar. Tá aqui a Lucas, profissional, a CNLE, tá? E a Winsor & Newton, a gente vai testar essas três cores aqui, eu vou fazer pra vocês. Essa é a linha profissional, é a Artist. E também eu peguei a Cotman, que eu, pessoalmente, considero uma aquarela semi-profissional. Ela não é nem, eu não posso falar que ela tá no nível da Pentel, Faber-Castell, é, nem mesmo aquela outra que tem no mercado, a Coenor da Sakura, não, acho. Eu acho essa daqui superior, eu coloquei ela como sendo semi-profissional, tá bom? Então vamos lá. Esse papel aqui é um papel canson pra aquarela, um papel simples, tá? Vou tirar daqui. Vamos começar com a Faber-Castell. Eu vou tentar pegar as mesmas cores que tem na Pentel. Eu tentei ver aqui, ó, normalmente, essas três aqui, a amarelo-limão, amarelo-limão, frente-ultramar e um vermelho, né? Elas são cores primárias, então achei legal fazer com elas. Vamos primeiro dar uma testada na expansão da tinta da Faber-Castell. Eu vou molhar justamente porque a gente tá falando em expansão. Vamos lá, vou pegar... Eu sempre pego essa cor aqui, mas vamos lá, ó. Ó, pessoal, tá vendo? Ó, tá bem molhado. Ela não expande. Ó, vamos lá. Bem molhado tá aqui, ó. Ó, ó isso. Vou até... Vou até... Passei mais água. Vamos colocar aqui, ó. Nossa Senhora, olha, não vai. Tá? Certo? Agora vamos ver como fica a expansão da Pentel. Colocar água, bem molhado. Vamos no azul. Não é que nem essa. Mas também não dá pra dizer que é uma tinta que expande. Vocês vão ver a diferença quando a gente fizer aqui. Aí sim, dá pra ver realmente uma diferença bem grande. É como que não tivesse molhado embaixo. Mas dá pra fazer exercício com isso. Dá pra fazer bastante exercício de pincel. Dá pra treinar os lavados. Óbvio que não vai ter o mesmo resultado de uma tinta nem semi-profissional, nem profissional. Olha a expansão da Pentel. Pelo menos, no que a gente... No quesito vai brilho, enquanto tá molhado, já tá bem melhor do que a Faber-Castell. Né? Tá? Então vamos lá. Agora vamos testar a fusão das tintas. Dá uma ligeira molhada. E eu vou pegar... Vamos lá, vai. Um pouco de amarelo. Um pouco de azul. Olha, pessoal. Ela não entra uma na outra. Tá vendo? Elas não... Elas praticamente não se misturam. Elas vão fazer um bloco chapado aqui. Ó. Se eu colocar mais azul, é o azul que vai ficar. Tá vendo? Não tem uma fusão legal entre as cores. Vamos ver uma coisa. Olha. Tá vendo? É parado isso. Agora vamos ver a fusão na Pentel. Então vamos pegar o amarelo também, já que a gente pegou ali na Faber, né? Ó. E... Um pouco do azul. Também, ó. Ela é meio parada. Mas parece um gouache. Tem mais característica de gouache, na minha opinião, do que aquarela. Vamos jogar um... Um pouco do vermelho. Misturou porque eu passei uma cor em cima da outra, né? Tá? Então... Uma questão fusão também... Tá deixando um pouco a desejar aqui. Falar um pouco por... Por educação. Agora vamos lá, ó. Vamos ver a questão transparência. Eu deixei traçado uma linha com aquelas canetinhas pretas, né? A prova d'água. Ó. Aqui, até que ela tá transparente. Isso não dá pra reclamar. Mas, deixou o vermelho opaco. Vamos ver o amarelo. Ó. Tá vendo como ele tampa o preto? Um pigmento amarelo, hein? Ou seja, ele é bem grosso. E aqui... O azul. Também tá tampando o preto. Na verdade, nada é mais ou menos. Dessa aqui, ó. Os pigmentos mais claros, eles... Eles tampam. Eles têm mais... É... Branco neles. Então, eles tampam o... Ficam com menos transparência. Eles têm mais opacidade. Olha esse aqui. Tá vendo? Ela tampa o preto. Isso já tinha que ser um pouco mais transparente. Ó. Mesma coisa. Não... Na verdade, quando eu tô pintando com a Pentel, ela é muito mais agradável do que a Faber-Castell. Mas, muito mais. Pelo menos, ela... Ela é macia, sabe? No pincel. Não sei se dá pra entender isso, mas... Ela... Ela é mais macia. Mas ela... Tá vendo? Ó. O pigmento claro. Tampa. É opaco, eu quero dizer. Né? Não tem transparência. Agora, vamos fazer... Um degradê. Ó. Vou mostrar bastante água. Olha, não vem. Não vem. Não adianta. Eu tenho que ir lá, puxar... Pra tinta vir. Tá vendo? Vamos ver aqui com o amarelinho. Ó, pessoal. Até dá pra fazer, mas... Vou falar. Não acho legal, não. Vamos ver aqui com a... Com a Pentel. Ela... Ela chapa. Ela lá que eu também agora... Molhei demais. Vamos voltar um pouquinho. Ficar de novo aqui. Pra gente testar... O degradê do... Do azul da Pentel. Agora tem bastante tinta. Agora a gente acrescenta água. É... É complicado fazer um degradê aqui, viu? Nada legal. Vamos ver com o amarelo. Mas, olha, no fim... É que você acaba perdendo muito tempo... Pra fazer um... Um efeito que a tinta teria que fazer sozinha. Ó. Ela meio que chapa. Mas é isso. Dá pra começar. Dá pra brincar. Tá vendo, ó, pessoal? Olha aqui na fusão. Agora que tá seco. Vocês percebem? É o mesmo tom. Tá vendo? Ó. É o mesmo tom. Então, ela não entra uma... Uma... Uma tinta na outra. Né? Complicado isso daí. Vamos lá. Agora eu vou fazer com a Cotman. Tá? A Cotman é a linha... É... Da Unsuri Newton. Que é... É amador. Tá? Eu... É estudantil. É uma linha de estudante. Mas ela é infinitamente superior. A todas essas aqui. Agora aqui, ó. Vamos molhar. Que nem eu molhei ali. Pra gente testar a expansão dela. Então, olha só. Vou pegar aqui um pouco do ultramar. Nossa, é outra coisa. É... A hora que você passa o pincel... Meu Deus, sabe? Você vê tinta sair. Olha isso. Molhado. Um pouquinho de amarelo. Olha. É uma tinta... Que se espalha. E agora... O vermelho. Sobrou muito espaço, não, pessoal? Mas... Eu acho que dá pra... Pra ver, ó. Essa é uma tinta que tem uma... Boa expansão. Agora vamos... Olha a diferença dela, ó. Vamos esperar secar também. Que daí dá pra ver melhor. Vamos fazer, então, a fusão aqui... De duas cores... Olha aqui isso. Você coloca no papel... A tinta já... Vai, se espalha, né? Toma conta do ambiente. E... Aí. Tá vendo? Mal coloco. Olha, ela já mistura. Ela já dá um verde. Não tem nem chance... Ela já se funde logo com o... Com o amarelo. Aqui. Tá vendo? Ela já vira um... Um tom de verde. Imediatamente. Vamos ver a questão da transparência na... Na aquarela da Cotman. Isso aqui... Pigmento vermelho. Super transparente. Ó. Isso é aquarela. Não é guache. É outro brilho. Não sei se dá pra perceber no vídeo. Mas é outra coisa. Agora aqui, ó. Vamos lá. Amarelo. Por até mais. Pra gente não ser injusto. Tá vendo? Dá uma leve tampada. Mas nunca isso ou isso. Não dá. Agora vamos pro azul. Também é um pigmento bem transparente. E, finalmente... Degradê. Peguei pouca tinta. Agora sim. Outra coisa, gente. Bem diferente desses outros aí, ó. Outra tinta. Na verdade, você pode mexer, brincar. Ela é bem mais obediente que essas outras aqui. Ela cria nuances, né? Dela mesma. Agora aqui o amarelo. Tinta que se espalha. A gente consegue fazer dela o que a gente quer. É muito boa. Pra quem tá começando, é sensacional essa aquarela da Cotman. Tem um custo-benefício bom. Agora, vamos pras profissionais. Vamos ver a expansão. Apesar do espaço aqui ser bem pequeno. Espero que dê pra perceber. Mas é aquelas coisas, né? Você vai fazendo, vai traçando. Aí fica desse jeito. Então tá. Ó. Agora eu vou pegar... Agora um azul. Que é um azul diferente. Olha isso, pessoal. Olha isso. Olha o que é essa tinta. Eu peguei esse tom aqui porque é o que tem em todos os estojos. Olha essa tinta. Olha a expansão dessa tinta. Uma delícia. Ó. Vamos lá agora. O amarelo. O amarelo é o cadmium lemon. Olha. Você coloca, olha. Tinta vai. A aquarela é o máximo. Olha como ela se expande. E o vermelho. Vai lá. Certo. Agora vamos testar aqui a fusão. É assim. Um pouquinho. Olha, ó. Não preciso nem falar, né? Ela já vem. É um pouquinho da tinta. É. Vou colocar um pouco de... Ops. Peguei errado. Vou colocar um pouco de vermelho pra vocês entenderem. Olha a fusão com o amarelo. Olha só. A tinta lá se espalha. É muito linda. Agora vamos pra transparência. Olha lá. Essa, pra mim, pra mim, é a melhor que tem. Ó, o amarelo. É assim, pessoal. Um pouquinho. Olha esse azul. Tá vendo? Bem transparente. E aqui o degradê. Vou fazer com o azul. Vou sentar a água. Olha. Eu falo. Ela faz o trabalho dela sozinha. Então, vamos agora a Sennelier. Vamos ver aqui, ó. Essa também, essa tinta, ela é formulada a partir de pigmento, né? Mas ela tem mel na fórmula. Tomei se tabanado aqui. A gente não pode se mexer. Muita câmera pra lá e pra cá. É que é difícil. Ó. Molhar aqui pra gente... Ô, meu Deus. É tanta expansão. Olha que lindo. Eu vou ter que esperar secar isso aqui. Porque a aquarela boa, quando tem água, ela vai atrás da água e ela se espalha. Vamos lá, vai. Ajuda aqui. Olha o que é essa. Olha essa tinta, pessoal. Não. Desisto. Acho que é essa a melhor. E assim, é um brilho, uma vivacidade absurda. O amarelo eu não consegui deixar limpinho. Me perdoem. E eu vou agora pegar um pouco do vermelho. É aqui, ó. A gente tá testando a expansão, né? Da tinta. Olha que lindo. É linda, 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 linda. Vamos lá, vamos fazer a fusão. Apesar que elas já estão... Elas já estão dando conta aqui de se fundir. Olha isso, gente. Que cor. Coisa mais rica. Você põe, ó. Ela vai. Ela se mistura. Ela... É lindo. Agora vamos na transparência. Não tenho o que falar. Tá perfeita. Perfeita. Amarelinho também. Diferença de um pigmento bom pra um pigmento... Pra um pigmento, né? Uma tinta de aquarela. Não, essa daqui tampa tudo. Essa aqui. Agora o vermelho. Lindo. Vamos fazer um... Um degradê aqui. Vou fazer com... Com o vermelho. É um brilho. É uma vivacidade. Eu... Sei lá. Acho que é por causa do mel. Eu tava falando, mas ela tem mel na fórmula. Então, tem certas coisas que facilitam o trabalho. Né? Qualidade do material é uma delas. Treinar bastante. É outra. Tá? Olha essa fusão aqui. E a expansão, né? Da tinta Saneliê. É absurdo. Agora vamos pra Lucas. Vamos olhar aqui, ó. Essa aquarela minha é antiga. Espero que dê pra mostrar pra vocês. Essa também é show. É show. Olha isso. Aquarela antiga. Pessoal, a expansão dela. Olha. É linda. Olha. Vamos no amarelo limão. Olha como expande. Olha. Eu acho que de expansão, não sei não. Acho que ela ganha. Vou pegar esse vermelho aqui. Olha como ela se expande. Agora vamos fundir. Vou pegar aqui. É realmente de matar de linda essa Lucas. Muito bonito. O pigmento amarelo. Ó. Olha o que ela faz, ó. Não dá nem pra ver amarelo. Vamos testar a transparência. Perfeito. O brilho também é lindo demais. Eu tinha até me esquecido que eu tinha essa aquarela aqui. Aí uma pessoa comentou que tem um site da Lucas que dá pra comprar aqui no Brasil. Aí eu reativei a minha aquarela da Lucas. É linda. Olha. Então, ó, pessoal. Transparência perfeita. As três profissionais têm transparência perfeita. Tá? É... Vamos ver aqui a questão do degradê. Ó. Dá até dó lavar o pincel cheio de tinta. Não é coisa esse corão. Dá vontade de você ficar pintando, passando pincel, vendo a cor. Olha. É que nem uma comida gostosa, um doce. É igual. Pra mim é igual. Olha isso. Acho que deu pra entender, né? A diferença, ó, dessas três profissionais. Essa semi. Essas aqui que são bem pra estudante. A Pentel dá pra quebrar um galho, sim. Né? Dá pra treinar com ela. Dá pra fazer exercício de pincel. Mas você não vai conseguir determinados efeitos com essas aquarelas mais simples. É bem mais complicado. É nem sempre dá certo. Depende muito da cor que você vai usar, né? Porque cada cor é diferente. Por exemplo, nessas aqui, é tudo muito mais opaco. Nessa da Faber-Castell, ela é praticamente um gouache, né? E essa daqui, ela dá pra usar, mas você vê, os pigmentos claros, eles com certeza vão perder transparência. A hora que seca, perde brilho, tá? Ao passo que, neste caso aqui, da Semiprofissional pra cá, tanto o Lucas, Senelier, o Insuri Newton, a Artes e a Cosma, elas são sensacionais. É uma tinta, nossa, agora entrou o sol aqui, tá? Bem forte. É uma tinta, são tintas assim pra você ter a vida inteira, tá bom? É legal, assim, você tem um estojo, aí você saiu, viu numa loja, uma cor que você tem vontade e tal, compra uma pastilhinha, compra um tubinho, né? Depois que você compra aquela inicial, né, que é bem, não tem nada, aí você tem que comprar tudo e tal. Aí depois, ó, vai, pouco a pouco, você vai formatando a sua biblioteca aí de materiais, seu arsenal de material de arte, tá bom, pessoal? Olha, eu espero que tenha sido útil esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê o seu like, compartilhe com pessoas que você acha que vai aproveitar desse conhecimento aqui, tá? Se vocês quiserem ser notificados, aperta aí no sininho que a gente avisa. Toda semana estamos lançando vídeo, todas as terças e quintas, tá? Um vídeo novo no canal do YouTube, tá bom? Super obrigado e até o próximo! Um vídeo novo no canal do YouTube, tá bom?